E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você nos ajuda muito. Deixa eu te contar uma novidade aí, ó. Já está aberta a pré-venda do meu livro aí, ó. O Conto dos Três Amigos, como você tá vendo aqui embaixo, pra comprar é muito simples. Você manda um Pix aí para a loja canal do Negão, arroba gmail.com, Pix de R$70,00. Depois você manda aí o comprovante do seu Pix com os seus dados. Pra gente poder enviar pra você, porque o frete é grátis, pra 11-97-660-3118. 11-97-660-3118, certo? E, neguinho, nós vamos falar agora de um assunto que a gente tá hoje falando bastante sobre o que aconteceu no Sul. E é claro que a gente não podia deixar de falar de um charginista, é assim que fala o cara que faz charg? Desenhista, né? Não sei como... Não sei como que se fala nesse caso aqui, mas... Pega a visão dessa notícia aqui, pessoal. Revista Oeste aqui, mandou essa notícia aqui dizendo o seguinte, ó. Charge da Folha de São Paulo... Charge da Folha, né? Mas é a Folha de São Paulo. Charge da Folha sobre o Rio Grande do Sul gera protestos nas redes sociais. Em decorrência das recentes chuvas torrenciais e de alagamentos de rios, 83 mortes foram confirmadas até amanhã dessa segunda-feira. E aí, ó, gente, você vê que não é uma enchente. É... O negócio é louco aqui, viu? 70%, né? É, o negócio... O barato é louco aqui, viu? Só para deixar isso muito claro para vocês aí. O jornal Folha de São Paulo provocou revolta nas redes sociais desse domingo, dia 5. A publicação passou a ser alvo de críticas em decorrência de uma charge que debocha, né, da situação do Rio Grande do Sul. Em decorrência das recentes chuvas torrenciais de alagamentos, 83 mortes... Essa parte aqui eu já li. Assinada por Jean Galvão, a charge divulgada pela Folha mostra que seria uma família composta de pai, mãe e dois filhos. Os quatro estão no telhado de uma casa que aparece quase totalmente submersa pela inundação, enquanto o homem aparece... Enquanto o homem parece clamar por ajuda. Uma das crianças afirma... Não chora, vai alagar ainda mais. E de... Eu acho que esse homem tirou essa ideia, gente. E aí, a charge, para quem não viu, a charge é essa aqui. Aí eu te pergunto, irmão. Para quê? Desnecessário, né? Para quê? Sério, não. Sério, não. Tipo assim, para quê? Qual que é o intuito? Qual que é o intuito? Entendeu? Ah, negão, mas e a liberdade de expressão que você prega tanto? Para mim, ela vale nessas horas aí, para a gente ver o que o outro tem no coração e poder ficar bem longe dessa pessoa. Para você que assina a Folha aí do Rio Grande do Sul, uma boa ideia é você cancelar a sua assinatura. A partir de agora, você sabe o que as pessoas que trabalham na Folha tem no coração. Porque assim, esse cara não fez isso na página dele, no Instagram, onde só passa pelo crivo dele. Quando você publica alguma coisa num jornal, o jornal está sendo responsável por aquilo que ele está fazendo. Mesmo que ele meta aquele louco que a gente vê por aí, dos caras falarem assim, essa opinião não, não, e não sei o quê, não, 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 não. Você pode até não concordar com a opinião, mas se você colocou no ar, filhão, você segurou o B.O. do que pode vir aquela opinião. Para mim, é simples assim. É diferente, é diferente um show de humor. Estou fazendo um show de humor no meu local fechado. Para mim, é a mesma coisa que eu fizer na minha casa. Eu posso falar a merda que eu quiser na minha casa. Eu posso falar o agora. Eu não posso falar a merda que eu quiser na rua. Na verdade, eu posso. Mas eu estou, tá ligado? Eu estou ali à mercê do julgamento das outras pessoas. Quando eu coloco a minha charge num jornal de uma relevância gigantesca como a Folha de São Paulo, eu estou colocando à mercê do julgamento de outras pessoas. Quando eu abro o meu canal aqui e dou a minha opinião, eu estou à mercê do julgamento de outras pessoas. Se eu não quisesse esse julgamento, sabe o que estaria escrito nessa live? Estaria escrito só para membros. Por quê? Porque os membros do canal saberiam assim, ó, eu só falo disso e aqui só quem quiser paga e tal. Seria um grupo fechado. É diferente da Folha. Você entendeu? Então, tipo assim, para mim, eu não vejo diferença do cara que fala umas coisas dessas daí do cara que fala umas merdas do tipo assim, ah, mas e a piada com a seca lá no Nordeste e não sei o quê? Tá, a piada com a seca no Nordeste é uma coisa. Agora, se você pega especificamente, especificamente um determinado local onde pessoas estão morrendo e você faz piada com a morte dessas pessoas, entendeu a diferença? A Tânia tá falando aqui, ó, respeito não tem nada a ver com opinião. Pois é, exatamente. Esse tipo de charge não cabe nesse momento. Exatamente, entendeu? E outra, o cara tem todo o direito de fazer a charge dele, mas ele tem que segurar o B.O., irmão. Uma coisa é você falar no seu canto só pra você e tal. Outra coisa é você ir no coreto e falar. Fala no coreto, filho. É um abraço. É o que os caras falam assim, ah, negão, mas se você é a favor da liberdade de expressão, você é a favor de piada racista. Eu falei, sou. Sou a favor de piada racista. Mas se eu não ri, se você contar pra mim e eu não ri, você não pode ficar triste quando eu estiver pisoteando você, não é verdade? Se eu ri, show. Mas de repente eu ri, né? E o Barbosa riu? Você contou pra mim e pro Barbosa. Eu dei risada, e o Barbosa não. Né? E o Barbosa? Se o Barbosa quiser te dar uma banda de frente e te quebrar dois dentes, e aí? Como é que faz, tá ligado? Porque eu dei risada, o Barbosa não. Então você tem que saber. Pra que público você tá falando? Agora, quando você bota no maior jornal de circulação, eu vou te falar, mano. Isso aí só mostra o que tem. Pra mim isso mostra o que tem no coração do cara que fez. Mostra o que tem no coração de quem publicou. Porque isso passou na mão de um monte de gente, viu? Não pensa você que ele simplesmente foi lá e obrigou. Ele tem acesso. Não, isso daí passou na mão de uma galera. Passa na mão de uma galera. É a mesma coisa que um programa de televisão gravado. Eu fui lá, falei um monte de merda num programa de televisão gravado. Ele passa na mão do editor. Às vezes na mão de dois editores. Passa na mão do produtor. Passa na mão do cara do som. Passa na mão do produtor. Passa na mão do cara do jurídico. Passa na mão de um monte de gente. Se foi pro ar, a culpa não é só de quem falou. Não é, Cleide? A culpa é de todo mundo. Como assim? Passou numa mão de um monte de gente, um monte de gente falou. Um monte de gente autorizou. A mesma coisa é isso aí. Não passou só na mão desse cara. Esse cara teve a ideia. O bagulho passou na mão de todo mundo, irmão. Passou na mão de todo mundo. Se eu sou o cara do Rio Grande do Sul agora, eu falo, ó, cancelei. Valeu, Folha. Foi bom enquanto durou. Não quero mais que você chegue na minha casa. Não esquenta não, que assim, mano, gente idiota é o que mais tem no mundo. Gente sem coração é o que mais tem no mundo. O que a gente não pode fazer, o que a gente não pode fazer, e isso ultimamente é uma qualidade, entre aspas, qualidade do brasileiro, que é pegar esse tipo de gente e falar que todo mundo que é igual a essa gente é essa gente. Não é assim. Tem escroto no Nordeste, tem escroto no Sul, tem escroto agora debaixo d'água, tem escroto no Rio de Janeiro, tem escroto paulista, tem escroto mineiro, é a grande minoria, grande minoria é ótima, né? Minas o pessoal é legal pra caralho. Tem, mas tem escroto lá também. Entendeu? Tem escroto em todo canto. Tem escroto baiano, tem escroto indígena, tem escroto de todo jeito. Mas não quer dizer que o resto também seja. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis.